O nosso amor chegou ao fim e você esqueceu de mim Todas as nossas juras de amor Você disse que esqueceu e que o nosso amor morreu Mas vai aprender o que é amor e um dia você vai voltar Dizendo que se arrependeu, não te quero Muito tempo passou, hoje não adianta chorar Eu já encontrei outra alguém mais sincero Você nunca só me dá valor E agora que perdeu Foi que você percebeu Que não vai encontrar alguém assim Fez tudo por você E você nada fez por mim